Galera, pega a visão dessa casa, mano Pega a visão dessa estrutura Tamo no Rio de Janeiro Mais precisamente aí, Barra da Tijuca Mais precisamente ainda Condomínio Mansões Condomínio onde a Anitta tem casa Xuxa acabou de comprar uma casa de 40 milhões E eu queria refletir com vocês Essa não é a casa Mansão Maromba A casa Mansão Maromba está de reforma Precisa totalmente de uma reforma Então vai mais aí alguns dias Pra gente poder entrar nessa Enquanto a gente não entra A gente vai passar uns dias aqui nesse condomínio Condomínio Mansões Surreal a estrutura desse condomínio Surreal a estrutura das casas E pega a visão, mano Com essa estrutura Com essa vinda pro Rio de Janeiro Eu caí na real Eu preciso virar a chave Virar a chave da monetização na minha vida Hoje O meu dinheiro Vem da minha rede social Vem dos meus patrocínios E lá na frente Se cai a visibilidade real Igual eu vejo nos comentários aí Toguro faliu Toguro flopou Como que a gente vai ganhar dinheiro? O que eu vejo O que eu percebo A galera está monetizando De um jeito diferente do meu Eu nunca monetizei Com algum produto digital Eu nunca monetizei Com uma ideia minha Então eu tenho duas ideias Quero fazer 100 milhão esse ano Eu não digo esse ano Mas vou colocar uma meta Pra eu poder trabalhar Montar estrutura Montar base Uma Criar um aplicativo Revolucionar E eu ser sócio Ser dono Ter uma porcentagem Isso vai trazer dinheiro pra casa Pra eu aposentar minha vida E o segundo Eu nunca fiz um curso digital Eu cuspo conteúdo gratuito Pra vocês aí Por quê? O que você tem pra agregar, Toguro? Tudo que eu sou hoje Tudo que eu tenho hoje Por que que muita gente fala Pô, o cara se fala em terceira pessoa Assim Existe uma mente por trás do Toguro Existe uma mente Por trás de tudo O que o personagem Toguro faz Que é o Tiago Tiago é a mente pesada Então por isso que eu distingo Essas duas pessoas Tiago e Toguro Toguro é o personagem E Tiago é a mente Você não sabia como o nome era Tiago Então por trás do Toguro Tem uma mente pensante Então tudo que eu tenho hoje Tudo que eu sou hoje Até o nome Toguro Foi o Tiago que criou Do desenho anime Lá atrás Eu falei Mano, Tiago Todo mundo é algo Dos bichinhos aninhos Tiago todo mundo é Toguro só tem do anime Eu agora Às vezes o nome Toguro É mais conhecido Que o próprio personagem Então falou Toguro Ah, quem é Toguro? É aquele cara da mansão E qual que é a nossa meta? Percebi isso hoje Nessa temporada aqui no Rio de Janeiro E nessa temporada Pipa, né Eu preciso fazer um pacote grande Não adianta eu ficar Migalhas 10 ali, 20 dali 100, 30, 40 Final do mês Gasta tudo na obra E aí Imagem Toguro faliu Rede social faliu Não fiz o dinheiro Então eu deixei muito dinheiro Na mesa Muito dinheiro Então hoje Um exemplo O Cremozinho tem 6 milhões Eu não tenho um real dele Tipo Foi uma troca, certo? Ele ganhou Eu também Mas na época eu tinha a possibilidade De ser empresário O Ramon Não tem um real dele Sabe? Tipo um exemplo Não tem um real A gente ganhou com visibilidade Do canal AdSense e tudo mais Mas eu não tenho 5%, 10% De ninguém Sabe? A gente fez contrato Com alguns influenciadores Mas acabou Tipo Mano Toguro não é aquele cara Empresário Nunca fui aquele cara Pude pegar 30% De pegar dinheiro Mas eu preciso Me tornar essa pessoa E se eu não me tornar Eu preciso trazer alguém Para a minha estrutura Que tenha esse pensamento Mas isso é um jeito De monetizar Então o que eu Um dos pontos A gente realmente Seguir fielmente O contrato Então não adianta Eu gastar Comprar uma casa Aqui no Rio Alugar Que seja Subir o influenciador Do zero E depois não poder Usufruir Do que ele está ganhando Então esse é um dos pontos A gente monetizar O influenciador Segundo ponto Um aplicativo nosso Terceiro ponto O aplicativo serve Como serviço Um site Um blog Alguma coisa O site está ultrapassado Por isso que eu falei Aplicativo Fazer um jogo Fazer um game Eu preciso trazer Milha para a conta Para tipo Acabou tudo Eu tenho um dinheiro Para poder me reinventar Acabou tudo Eu tenho um dinheiro Para eu me manter Eu não fiz o pacote grosso Igual dos 100 milhões Eu não fiz isso Estou longe de fazer E as vezes eu converso Com um com o outro O cara tem 100 mil seguidores E fez 10 milhão Fez O cara fez um aplicativo Teve uma influência Pum 100 milhão Então eu preciso Desse pacote agora Agora literalmente Eu preciso acordar Para a vida Pensar E parar de viver De um momento Apesar de toda A estrutura Que eu monetizei Então eu monetizei Eu monetizo De um jeito que Poucos influenciadores Monetizam Hoje a gente tem Porcentagem da FTW Então isso é Mano É um plus Então eu já estou Além Hoje o que os influenciadores digitais Normais estão vivendo Link Robozinho Nunca postei robozinho Cassino Está monetizando Muita gente Nós temos o patrocínio Da Estrela Bete Inclusive Uma grande parte Do pulmão Que está acontecendo Isso é graças A Estrela Bete O nosso patrocinador Aqui Se não fosse Estrela Bete Eu não estaria no Rio de Janeiro Se não fosse Estrela Bete Eu não estaria em Pipa Se não fosse Estrela Bete Eu estaria restrito A muita coisa Eu não estaria nem fazendo Essa reforma Então eu preciso monetizar Preciso ganhar grana É um vídeo Muito cabeça Não é Você errou Não É um vídeo Errou Vamos para cima Errou Aprendeu Vamos para cima Então eu acredito Muito nesses três pontos E quatro pilar Nosso produto da mansão Pré-treino Energético Vodka Gelo de coco Acredito muito nisso Muito Acredito muito nisso Eu preciso Liberar minha mente Agora em 2023 Virar a chave Então tipo Qual foi o mal De não ter uma porcentagem Porque tipo Não é que a ingratidão Acontece Não Não é isso Mas teve um momento Em 2020 Que eu ia fechar o projeto Na mansão Maromba A licença caiu Eu me vi sem dinheiro De caixa Falei Vou fechar a mansão Porque eu com a minha Majitoguro Faço grana Com a mansão Eu gasto grana E eu não vi Ninguém Tipo Eu estou com milhão Que eu te mandar 100 mil Não teve um Sabe Então tem influenciadores Hoje que estão com milhão Na conta Mais Mas isso não estou reclamando Eu que errei Não é ele que é ingrato Não Acabou isso Essa parada de ingratidão Já foi Mas agora a gente tem que ser empresário Então a gente tem que parar Com esse lado de ajudou Ah eu ajudei tal pessoa Eu ajudei Agora vamos pensar Como o Bills Entrou na mansão Pisou na mansão Contrato Mano Isso a gente vem falando De um tempo De um tempo E a gente não conseguiu ativar isso Não conseguiu ativar esse contrato Mas agora com esse alto investimento Da mansão Maromba Galera Eu estou gastando mais de duas Sei lá Mais de milhão foi ali na mansão Maromba Sabe O prédio é meu Tá no meu nome lá Paga o lugar embaixo Mó treta familiar com meu pai Né Você que não acompanha Ou sabe Um papo reto Casa embaixo Sempre foi do meu pai Pai Posso usar laje? Pode meu filho A hora que eu comecei a fazer Deu certo Deu certo Deu certo Ele começou a boicotar Aí os inquilínios Começou a tirar todos os inquilínios E o dinheiro que os inquilínios pagavam Continue pagando Então mano Certo pelo certo Sempre será certo Dói pagar? Dói pagar Quis comprar Pai me vende Não vende mano Não entendo Existe uma treta familiar aí Estou sem falar com meu pai Para o Besterol Besterol Meu pai não quer vender a casa A casa está no meu nome Nem sei que rolo que fez na época lá Meu pai trocou a mansão Maromba na época 20 anos atrás Por um carro que ele ganhou na rifa Um golzinho bola Você vê como valia as casas na quebrada Hoje a casa ali na quebrada Nem sei quanto vale aquilo 500 mil para baixo Menos 600 não sei Sei que eu quis comprar Não vende Galera um vídeo muito pica Do meu sentimento Do que eu estou sentindo É inaceitável Alguém Vim um filho da puta E falar Eu bloqueio Estou bloqueando o comentário de idiota É que um Vídeo foda Sabe Estou expondo Um sentimento Que eu estou sentindo Você viu o desabafo aí Agora o desabafo é Eu preciso trazer dinheiro para casa Literalmente Trazer o dinheiro para casa Sem enganar meu público Sem um público fiel Por isso que eu não postei robozinho ainda Porque eu não entendi o que é que esse lance de robozinho Então eu perdi Teve um influenciador que fez 10 milhão 5 milhão 3 milhão Não fiz 1 milhão Não fiz nada Não divulguei Então eu preciso entender A metodologia para trazer o pacote para casa Eu gosto de ser influenciador Então é difícil você Quanto mais eu produzo Conteúdo midiático Menos eu trago o dinheiro Mente para casa Quanto mais eu mente para lá Menos eu ganho dinheiro Menos minha rede social ganha Então é uma balança Então eu queria Mano Vídeo muito foda Preciso de dinheiro Título do vídeo E tipo assim Não estou falido Mas eu preciso trazer pacote para casa Sabe Trazer o dinheiro Porque às vezes quem vê de fora Acha que eu estou rico Milionário Às vezes quem vê de fora Acha que eu estou quebrado Mas a realidade fala Eu estou investindo na marca Mansão Maromba Isso é um propósito de vida Não é business É um propósito de vida Eu quero que a Mansão Maromba Seja uma bandeira pirata Referência Brasil Maromba Estilo de vida Lifestyle Cara que tem um carro bacana Esse carro é meu Está quitado 2023 Pago Evoque Meu Quitado 2023 Quitado Então Lifestyle Onde o cara tem um carro Um carro né Se for ver Defenderzinha Mansão Maromba minha Até a produtora musical Tem muita coisa vindo Mas para isso eu preciso do pacote Sem dinheiro a gente fale Sem dinheiro vem coisa ruim Sem dinheiro vem muita coisa Então eu preciso trazer o dinheiro Preciso de dinheiro Não que eu esteja quebrado Mas a gente precisa trazer um caixa Para se ver a crise Cinco anos de crise eu estou em alta E vier uma crise midiática Faliu Só vive o Toguro Acabou a Mansão Maromba Acabou os gastos Fica ali Na mediocridade ali Então o que eu quero dizer Eu preciso trazer o pacote Para casa Eu preciso trazer o pacote Tenho quatro ideias Uma Fazer influenciador do zero Monetizar em cima dele Isso é o básico Porque tipo assim Galera Tem que estar gastando muito Tem muito contato Eu apresentei Conectei muita gente Então hoje Sabe porque eu falei Que eu preciso De onde surgiu esse vídeo Eu fui pedir um favor Para um outro imobiliário Quando eu vi O cara enfiou Opa faca Ele meia 10 mil Eu falei Eu ajudei esse cara Tipo assim As pessoas não tem mais esse É grana Você acha que você tem amigo O cara quer ganhar dinheiro Em cima de tudo Eu nunca tive essa maldade Então o trabalho Que foi feito Com vários influenciadores Se fosse pagar Não tem preço Galera Agora a questão Não é ingratidão Agora a questão É business Primeiro ponto Influenciador entrou Contrato Contrato Esse é o jeito De monetizar Segundo jeito É os produtos Que já está acontecendo Produto da mansão Coqueteleira da mansão Energético Terceiro ponto O aplicativo Eu preciso fazer um aplicativo Quarto ponto Um curso nosso Eu nunca fiz um curso Eu entrego conteúdo Gratuito para vocês Deixo a opinião de vocês Sincera Preciso muito da opinião De vocês aí E vamos para cima Tchau 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 Tchau